Oi meus amores, tudo bem? Bem-vindos a mais um Julgando a Estante dos Inscritos, onde vocês me mandam as suas estantes e eu falo o que quiser, porque a intenção desse quadro é julgar mesmo. Não quero demorar pra começar, então sem enrolação, vamos lá. Só pra falar antes de começar o vídeo, caso você tenha mandado a sua estante e ela não foi escolhida, não chore, não se desespere, ok? Esse aqui é um quadro recorrente no meu canal, então você vai ter mais chances. E caso você não tenha mandado e quer ter chance de eu reagir à sua estante, me segue lá no Instagram, lupazos, porque é lá que eu falo pra vocês, ah, manda a estante pra esse e-mail aqui. E é, mas eu recebo muito e-mail, então sério, por favor, não fique chateado, você vai ter mais chances, ok? Mas enfim, vamos começar com a estante da Ana Beatriz. Eu não sei porque eu sempre escolho estante pra me humilhar, né? Mas enfim. Olha só, gente, só esses Funkos já conseguem comprar o carro do Ana, né? Porque, meu Deus. E eu acho que a Ana Beatriz é fã da Marvel, é só um palpite. Imagina, que Funkos bonitões, velho, caraca. Vamos falar do livro, né? Porque é meio que a intenção. Eu tenho que falar, a primeira coisa que eu já bato o olho é o Duna. Você leu Duna? Eu tenho muita dificuldade em encontrar gente que tem Duna na estante e já leu. E eu sei disso porque eu sou igual, eu tenho Duna na minha estante e eu nunca li. Mentira, nunca é muito forte, eu li 20 páginas. Eu li 20 páginas pra nunca mais. Todos nós compramos pela emoção de ver Timothy Chalamet e Zendaya em um filme e nós acabamos não lendo porque nós somos péssimos. Então me fala, por favor, você faz parte da minoria que leu Duna. É bom, vale a pena? Talvez eu leia. Acho difícil. E eu posso, sendo muito burra, mas isso é um copo de água que você tem na estante? É sua intenção se manter hidratada enquanto você lê? Por que você tem um copo de água na estante? Você esquece de beber água e você precisava colocar um copo na estante pra ser lembrada? Tá tudo bem, Ana Beatriz? Eu, obviamente, vi Príncipe Cruel, Ana Beatriz, você tem um gosto maravilhoso. E do lado você tem Jogos Vorazes, cara, eu tenho que falar. Eu tava querendo muito fazer vlogs de Jogos Vorazes porque o trailer do filme novo me deixou assim inspirada. Porque eu era muito fã dos filmes, eu nunca li os livros, mas eu amava demais os filmes. Eu vi no cinema, sério, eu amava demais. Eu fiquei inspirada, eu fiquei com vontade de ler. O que vocês acham? Eu faço isso? Vocês querem vlogs de Jogos Vorazes? Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo porque eu posso fazer. Mas você tem livros no plástico do lado, que é Emperor of Thorns. Caraca, um inglês aqui. Pega essa bilingue. Nunca ouvi falar. Eu ia te perguntar se é bom, mas tá no plástico. Então, qual a chance de você ter lido? Você pode ter feito que nem eu, de ler o livro no Kindle e depois comprar porque você quer o físico. Algumas pessoas têm esse probleminha. Você tem outro livro em inglês que é a série de Maze Runner. Bilingue demais, cara. Ana Beatriz quer mostrar, gente. Eu sei inglês. Sorry, sorry. E você gosta de uma série, né, gente? Assim, eu não posso falar porque eu também gosto. Só que eu tenho uma grande mania, um grande vício que é começar a série e não terminar. Se você já viu a minha estante, você sabe que a maioria das séries que eu tenho aqui, eu não terminei e não tô nem perto de terminar. É uma maniazinha minha. 1984, pra mostrar que você é sim culta a respeito. Você. Você tem lendários em inglês, lendários é muito bom. Só que eu tenho que falar. A minha parte favorita da sua estante, com certeza, é a parte de Diário de um Banana. Eu amei. Porque, tipo, a sua estante toda tá... Ai, olha só como eu leio fantasia, como eu leio distopia, como eu tenho várias séries inteiras, como eu tenho livros da Marvel, como eu tenho funcos da Marvel. Como a minha estante é adolescente, aí chega lá, Diário de um Banana, tudo felizinho, assim, no canto. Eu adorei. E você e uma ampulheta do lado. Eu gosto muito de ampulheta, eu acho muito legal. Só que eu acho que eu não teria maturidade pra ter ampulheta, porque eu ia querer ficar virando o tempo inteiro. De verdade, tipo, eu não ia poder ver a areia parada que eu ia fazer assim. Eu acho muito legal ver a areia escorrendo. Sim, eu também, porque é pergunta. Mas, assim, eu nunca li Diário de um Banana inteiro, porque eu era mais do time Querido Diário Atário e Diário de uma Garotona da Popular. Porém, eu já li alguns e eu acho muito divertido. Ana Beatriz, eu adorei esse estante, eu achei muito linda. Se você quiser me dar os funcos da Marvel, você pode me dar e beba água, não esqueça. E não esqueça o copo de água na estante. Tem que lavar, ok? Porque a água parada dá dengue. Se a estante da Ana Beatriz podia comprar um carro, a estante da Bruna pode comprar um apartamento. Eu falei que a Ana Beatriz era fã de série porque a gente não tinha visto a Bruna ainda. Bruna, minha, nossa senhora. Mas, enfim, vamos por partes. Já no comecinho, a Harry Potter. E você tem a Harry Potter, a edição da capa tailandesa. Olha como eu sei, gente. E a edição das capas... Sei lá, eu chamo essa de capa normal porque eu não sei qual o nome dessa edição. Então, capa normal. Você tem um copinho com marca páginas? Eu devia fazer isso, gente. Porque o meu marca páginas, eu guardo eles. Guardo. Eu deixo eles jogados na minha estante. Tipo, eu sei onde tá. Então, quando eu quero, eu só pego lá. Então, assim, pum, eu pego. Só que tá jogado. Eu acho que seria mais bonitinho organizar, né? Eu devia aprender com vocês, realmente. A Bruna tá esbanjando dinheiro porque ela tem a série Trono de Vidro. Gente, olha só, na moral. Vocês sabem, amo livros. Porém, às vezes é complicado. A série Trono de Vidro, tipo, é cara, tá? Galera, vamos abaixar esse preço. Não quero decidir comprar um telefone novo ou uma série de livros... Brincadeira, exagerei. Ok, perdão. Eu gosto de exagerar, tô brincando. Mas, tipo, quando eu vi, é porque eu acho que parou de ser vendido. Porque eles vão fazer nova edição de capa. Aí eles pararam de vender o box porque vai ter esse box novo. Eu acho que é isso. Enfim, mas até onde eu me lembro era, tipo, 236. Gente, isso é muito caro pra comprar livro, não é moral? E eu sei que, sabe, são vários livros e são livros grandes. Mas, pô, mais de 200 é complicado. Vamos democratizar a leitura porque, caraca, 201 livros. Não dá. Eu sei que não é um. Enfim. E é uma pena porque o Trono de Vidro é muito bom. Eu li no Kindle porque também são livrinhos carinhos, né? Então eu falei, vou ler no Kindle mesmo. E não que no Kindle tá muito barato, tá, gente? Porque, olha só. Se você não tem o Kindle Unlimited, que é o negócio lá... A inscrição? Sei lá. É um negócio que você paga mensalmente que tem uns descontos, assim, às vezes. Que sai muito barato e você consegue ler livros, às vezes, de graça no Kindle Unlimited. É muito bom. Mas, se você não tem o Kindle Unlimited, tem... Cara, eu vi, na moral, na moral, que ódio. Eu vi esses dias um livro vendendo por 76 no Kindle. 76 reais um livro no Kindle. Nem é o livro físico. É no Kindle. Eu fiquei revoltada. Eu falei, cara, não dá. Esse é o preço de livro que você paga quando você vai numa livraria, assim, física. Na vida, 76 reais um livro no Kindle. Tá maluco? Eu fiquei com tanto ódio que eu até desisti de ler. Gente, eu tô muito revolucionária hoje. Perdão. É porque, na moral, é muito caro. O que eu tava falando? Ah, Trono de Vidro. É uma pena porque Trono de Vidro é muito bom, sabe? O pessoal devia poder ler. Mas, às vezes, não dá porque é caro. Eu recomendo Trono de Vidro. É muito bom. Se você puder ler, leia. Mas, se você não puder comprar, eu não te julgo, tá? Porque, meu Deus. Uma vez eu quis comprar o box de Trono de Vidro. Aí, eu vi quanto era e eu falei, hum, desisti. Vamos continuar porque senão eu vou ficar irritada. Eu vou continuar falando disso. Enfim. O Kali é massa, é a GMS. E, olha, gente, eu tava com vontade de ler esse livro. Idade da Lua Crescente, eu acho que é o nome. Eu tava com muita vontade. Só que, toda vez que eu vejo o tamanho, eu canso só de pensar. É muita página. A leitora que não lê, ataca novamente. Eu tô terrível pra leitura, gente. Eu sei. Perdão. Mas, você tem o Príncipe Cruel. O melhor livro do mundo. E eu amo que você dê um destaque grandão pra Rainha do Nada. É muito bom. Eu, inclusive, queria fazer uma tatuagem de cobra. Não era nem homenagem ao Príncipe Cruel. Eu só queria. Eu só comentei. Tô com problema nesse vídeo, gente. Perdão. Mas, eu queria. Eu ia fazer, tipo, bem aqui. Sabia ficar... Cobrinha. Talvez eu faça. Se eu fizer, eu vou gravar um vlog no meu canal de vlog pra mostrar. Olha, gente, fiz tatuagem. Mas, eu tenho que criar coragem de novo. Porque, pra fazer isso aqui, eu tive que criar coragem. E demorou, tipo, dois anos. É sobre ser corajosa. Minha filha, você tem muita série. Você terminou todas essas séries? Na moral. Fala aqui pra gente. Se você já tiver terminado, eu admiro muito você. Porque eu nunca consigo terminar a série. Porque eu não tenho essa força de vontade. Eu sempre fico com preguiça. E leio, tipo, três livros pra nunca mais ler nenhum. Força e Jackson, por exemplo, eu li três livros e não continuei. Não porque não é bom. É muito bom. Eu só fiquei com preguiça. Mas, caralho, a série é na moral. Olha que emoção. Então, embaixo eu vou ter um destaque pra Reina de Carne e Fogo. Que é da série de sangue e cinzas. E eu também tenho destaque pra esse mesmo livro. Ai, que incrível. Eu deixei assim de frente também, na minha estante. Pertinho também de Tom de Magia. Gente, a gente é muito gêmea. Tô chocada. Bruna. Achamos a Crepusculete. Todo vídeo de jogo na estante, a gente tem que achar fã de Crepúsculo, gente. É regra. Já achamos a Crepusculete. Você tem Duna também. Meu Deus. Bruna, você leu Duna. Você também tem tanta série que eu não duvido que você tenha lido. Porque, né? Olha, você aparentemente leu tanta série que eu não duvido que você tenha lido Duna. Talvez você tenha essa força de vontade que eu não tenho. Você tem muita série. Eu tô muito chocada. Você tem sombriose, rainha vermelha, estilhaça, me bridget, nos jogos vorazes. Heartstopper. Você tem. A Bruna, eu amei a sua estante. Ela é tão linda. Eu amo. Tipo, não aparece pra vocês, aparece pra mim. Ela mandou com mensagem aqui. Ih, gente. A Bruna mandou uma mensagem que não aparece pra vocês, aparece pra mim. Eu vou ler aqui pra vocês. E ela falou. Quem vai ser humilde o suficiente pra limpar minha estante? Eu posso limpar sua estante. Isso aqui vai ser um limpar um pouco diferente do que você quer. Eu vou rapar um livro seus. Eu vou checar lá na casa da Bruna. Oi, Bruninha. Posso limpar sua estante? Aí ela, claro. Vem, entra. Aí eu vou embora com metade da estante dela. Ué, você não crie sua estante limpa? Limpei. Achamos também o It, galera. Outra coisa que sempre aparece no jogo do estante. É alguém que tem It. E a minha pergunta de sempre é, você leu It? Você terminou It? Outro livro que nem Duna pra mim, que eu comecei e não terminei. Mas eu li mais páginas, tá? Eu li mais de 20, eu acho. Eu não faço a mínima ideia. Eu tô aqui falando, não sei se eu li mais de 20. Do outro lado, você tem uns romances que eu me identifiquei muito. Você tem Daisy Jones. É muito bom, Daisy Jones. Cara, amo demais. Mas, Bruna, na moral, sua estante nota mil. Eu adorei. Eu posso limpar sua estante? Você confia em mim pra isso? Eu não confiaria. Mas, tudo bem. Vamos pra estante da Júlia. E a Júlia já mandou uma mensagem aqui que eu não achei graça. Ela botou, aqui está minha belíssima estante, lupa. Aí embaixo ela botou, nada de maltratar meus livrinhos de after. Eu vou tentar, Júlia. Brincadeira. Você tem tanto medo de mim com after, gente. É muito triste e muito engraçado ao mesmo tempo. Essa aqui é a estante inteira da Júlia. Lindíssima. O povo do ar eu já vi. Eu já vi também o pôster ali embaixo de Judy Carden. Eu amo demais. E achei tão bonitinho que você botou florzinha, você botou cogumelo. Bem vibe, assim, tipo povo do ar. Bem férico, bem fada. Incrível. E só pra falar uma coisa que não tem nada a ver com nada. Você tem essa xícara aí que me lembrou uma história muito emocionante minha. E como emocionante eu quero dizer depressiva. E como depressiva eu quero dizer eu quase matei minha irmã. A minha amiga, ela foi pra Disney em 2018. Eu não lembro o ano. E minha princesa favorita é a Rapunzel. E ela trouxe pra mim de presente uma caneca da Rapunzel. Que era a coisa mais linda. Aí a minha irmã, ela acordou um dia pra ir pra escola. E tava cedo, ela tava com sono. E ela deixou minha caneca cair e quebrar. E desde aquele dia eu não amo mais minha irmã. Essa é a minha história. E tipo, não é parecido com a sua caneca. Eu só me lembrei. Eu me lembrei, fiquei triste e essa é a minha história. Orações pela caneca da Luana. Ah, e o boxeiro no indivíduo que eu tava falando. Gente, eu acho que eu falei errado aquele outro, hein. Eu acho que a Bruna comprou separado. Mas também, a crítica é a mesma. Porque continua sendo caro. Mas esse é o boxeiro no indivíduo. Eu tô com problema. Outra fã de série JMS com a Cotar também. Gente, eu tava pensando em a Cotar esses dias, né. Eu pensei, pô, eu podia voltar a ler o terceiro, né. Pra acabar logo. Porque eu não termino o série com essa mania. Eu tinha que terminar. Aí eu pensei na mesma hora de desistir. Porque eu fiquei com preguiça. Rainha Vermelha. Gente, para de me humilhar. Rainha Vermelha foi ainda pior. Porque eu li só o primeiro. Eu li só o primeiro livro e parei. Mas eu devia ler Rainha Vermelha. Esse vídeo tá sendo uma grande crítica pra mim, né. Você tem clássicos. E eu vou estereotipar. Porque pra mim, toda pessoa que lê clássico é inteligente. Eu não tô nem aí. É a minha opinião. E se você discorda, você tá errado. Isso aqui é uma monarquia onde eu sou a rainha. Então, parabéns, Julia. Pra mim, você é muito inteligente. E já que eu acabei de chamar a Julia de inteligente. Vamos pra essa parte onde tem os livros de after. Perdão, Julia. Eu não me aguento. É muito difícil pra mim. Mas olha essa casinha que bonitinha. É com argila? Você que fez? Muito tempo atrás de não me chamar de velha. Bona, não se chama de velha. Eu quero dizer muito tempo atrás. Tipo, quando eu era pequenininha, entendeu? Eu não tô falando que quando eu tava na escola era muito tempo atrás. Porque não era. Eu sou jovem. Muito jovem. Enfim, quando eu era criancinha. E tinha que brincar de argila na escola. Eu amo. Não brincar de argila. Ter aula de artes com argila. Eu amava. Acho que era tão divertido. Eu ficava tipo... Ai, meu Deus. Como eu sou artista. Eu já consegui fazer alguma coisa decente? Não. Porém, o que vale é a intenção. E eu também achei essa casinha com muita vibe do povo do ar. Mas também eu só penso em povo do ar. Então é fácil relacionar tudo ao povo do ar. Porque é só isso que eu penso. Mas que, amigos, eu já indiquei esse livro. Não tô falando que você leu por minha causa, tá? Mas eu só tô falando que eu já indiquei. É bom se sentir vista. Mas aí você tem a hipótese do amor. Incrível. Uma face de amor na Espanha. Off campus. Eu adoro off campus. Aí do lado você tem a AFT. Eu tô tentando não zoar. Desculpa. Mas, Júlia, você não é fã de verdade. Porque você não tem o Before, que é o livro de AFT na visão do Horting. E sabe quem tem? Eu. Eu sou fã de verdade de AFT. Hashtag Horting é o amor da minha vida. Vocês estão proibidos de gravar a tela disso e postar em qualquer lugar, tá? Quem fizer isso, eu vou bloquear. Uma briga aqui. Vocês querem me dar mão. Mas como a Júlia pediu por não maltratar, eu vou falar bem. AFT é um livro muito bom. Com um romance super saudável e feliz. Eu era a pessoa mais feliz do mundo enquanto eu lia AFT. Eu nem tive vontade de me jogar da janela. Hashtag Ressa. Agora vamos pra gente da Bia. E só pra falar aqui rapidinho. A Bia mandou uma mensagem que foi muito fofinha. Bia, eu te amo, você é uma gracinha, tá? Muito obrigada por tudo. Enfim, vamos ver a gente da Bia. Não, desculpa, fica sem palavras. Bia, pelo amor de Deus. Bia, pode comprar o carro do ano e é uma cobertura. Bia, sério, sem condição. Quando é o aluguel da sua biblioteca? A primeira coisa que eu bati o olho foi o meu Guazowski. Eu acho ele tão fofo. E também do lado tem uma caixa de fósforos. Incendiária. Tô brincando, Bia. Deve ser pra botar fogo nas... Não botar fogo nas velas. Pra acender suas velas. Por que eu falei botar fogo nas velas? Ninguém bota fogo. Você acende. Enfim. Mas pra mim é mais divertido te chamar de Bia Incendiária. Mas eu adorei as bandeirinhas de Píncipe Cruel. Também do negócio de Hermesco. Qual o nome? Cidade Helocrescente. Eu acabei de falar e eu sempre esqueci o nome desse livro. De Sangue Cinza. Esse cara do De Sangue Cinza é bonito e nunca tinha visto. Adorei. Essa parte aí de cima é muito a minha parte. É o livro de fantasia e romance influenciados pelo BookTok. É igual eu. E ela mandou uma foto que tipo de longa não dava pra ver. Mas olha isso, gente. É um potinho com tipo mini livrinhos. Que coisa mais fofa, pelo amor de Deus. E do lado, para. Esse bichinho de crochê, eu acho que é... Eu tenho vontade de chorar. Ai, eu não aguento alguma coisa fofa. Me dá vontade de gritar. Eu quero. Me dá, Bia. Mas aí a vela da Bia Incendiária. Tá vendo só, gente? Boa, não vou ter que se segurar pra julgar antes. Mas, gente, tô muito atordoada com a amostragem da Bia. É porque é tanta coisa pra ver que eu tô tipo animada. Ai, que legal. E que livro é esse? Coro de sombras. Hoje eu achei a capa tão linda. Eu adorei, de verdade. Gente, outra pessoa que tem jogos vorazes. É uma mensagem divina? Eu devo ler jogos vorazes? De Deus? Gente, a estante da Bia é mais organizada que a minha vida. Eu não sei se eu te elogio ou fico preocupada comigo mesma. Pássaro e serpente, gente. Um livro que eu comprei e não li. Boa, não vai ser tão incrível. E olha, para. É uma abelhinha de crochê. Eu quero, para. Eu quero, Bia. Me dá essa abelhinha. Não, Bia, sério. Eu amei. Casa comigo, o quê? E por último, mas nem por isso. Menos importante... Eu falei certo por hoje? Falei. Eu acho que eu falei. Eu estou sem neurônios nesse vídeo. Me perdão. Me perdão? Meu Deus do céu. Eu estou com uma polícia do Brasil hoje. Deve estar representando o nosso país. Falar, tipo, olha como a gente é inteligente. Só que eu não sou a pessoa certa para representar isso. Brasil. Moro num país tropical. Enfim, estante da Letícia. Acho que temos uma fã de Harry Potter, galera. Talvez, hein? E para todo mundo que pergunta se eu ainda sou fã de Harry Potter. Eu sou. Gente, ai meu Deus. Não é porque eu parei de falar sobre que eu não gosto, entendeu? É porque eu senti... Ai, ok. Que desabafo no meio do vídeo. Eu senti que tudo que eu tinha para fazer, para falar sobre Harry Potter, eu já fiz. Então por isso eu quis mudar, sabe? Novos ares. Não é porque eu parei de falar que eu não gosto. Eu amo. Harry Potter, galera. Vamos que vamos. Então, é. Só que ele fala isso. Eu achei sustente muito maneiro com esse negócio assim, sabe? Tipo um escorrega. Não escorrega porque quem é que vai escorregar nisso aí, né? Mas eu achei o formato muito divertido, sabe? E a sua caneca que está com uma pinha por algum motivo? Sabe por que o pinheiro nunca fica perdido na floresta? Porque ele tem uma pinha. Desculpa. A caneca que tem uma pinha, eu tenho uma também. Eu amo. Só que a minha já está tipo toda meio que desbotada porque eu usei muito. Eu ganhei em 2018. Que foi quando eu fiz 15 anos, não é? Não sou boa de matemática e nem com minha idade. E eu só quero falar uma coisa que para mim é divertido. Letícia, quando eu abri esse estante, você tem lá o Holmes de Sherlock Holmes. Eu fui muito inteligente. Eu olhei para o letreirozinho e falei assim, Holmes? Eu falei, Holmes, Adson? Até eu olhar para baixo e falei assim, Ah, Sherlock, não Holmes. Enfim, só isso mesmo. Você em cima, obviamente, tem o Gb de Harry Potter porque você é um pouquinho fã. E você tem o Funko da Hermione que nem o meu. Ih, GMAs. E você tem dois deteiros. O do Holmes. E um, Hora da Leitura. Eu preciso de um também porque a minha Hora da Leitura não está sendo nunca. É realmente a leitura que parou de ler, gente. Está muito complicado. E só para falar, você tem a capa de sombriosos que eu queria. Quando eu quis comprar a sombriosos, eu queria essa capa aí, só que eu não achei para vender. Eu só achei a outra. Eu comprei a outra, né? Mas essa capa é linda, eu adoro. E eu olho tanto de Gb da Turma da Mônica Jovem que você tem, cara. Eu amo, sério. Turma da Mônica Jovem é muito bom. Gente, Gb é forma assim de leitura, pelo amor de Deus. Eu odeio quando não contam com o Gb como leitura. Tipo, pelo amor de Deus. Você está lendo. Você está literalmente lendo. É leitura. Cara, na moral, eu ia aqui elogiar tipo, Ai, a seleção, uma nota assinada de blá 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 blá. Mas eu vi Princesa de Papel. Você devia ter feito que nem a Julia. Falar tipo, ei, não fala mal. Porque, pô, Princesa de Papel é complicado. Cato, você gostou? Pensativa. Esse livro, eu não vou falar mal, gente. Esse livro é muito bom, tá? É uma delícia esse livro. Adorei a minha leitura. Eu nem soquei a minha amiga que me indicou ele. É brincadeira. E vamos terminar com esse ursinho pu. Bonitinho, porque ele é uma gracinha. Olha que bonitinho ursinho pu. Estou com problema nesse vídeo, gente. Me perdoa. Mas, galera, esse foi o Julgão do Estante de hoje. Que eu acho que é a parte 7 ou 8. Estão satisfeita, gente. Já acabou, né? Deu. Vocês querem mais Julgão do Estante? Qual foi o time que você mais gostou? Qual que você queria ter? Não esquece de se inscrever no meu canal, ativar o sininho se não perder nenhum vídeo. Curte o vídeo que me ajuda bastante. E compartilhe o mesmo que eu gosto de livros e gosto de julgar estantes que nem eu. Me siga também na minha rede sociais pra você não perder quando eu posto vídeos assim e posto pra você me mandar as estantes. Não me siga lá pra não perder nada disso. E até o próximo vídeo, meus amores. Eu amo muito, muito, muito vocês. Um beijo.